Quando tiver bebendo um bar e a nossa música não toca Se olhar pro lado e ver um casalzinho beijando não vai chorar E nessa hora a boca vai secar, não vai ter o meu beijo pra molhar Só vou sair da sua mente quando o sol apagar Tenta me esquecer sem seu coração doer Tenta me esquecer sem teu coração doer Tenta bebê, tenta bebê que eu quero ver E nessa hora a boca vai secar, não vai ter o meu beijo pra molhar Só vou sair da sua mente quando o sol apagar Tenta me esquecer sem seu coração doer Tenta bebê, tenta bebê, tenta bebê que eu quero ver Tenta bebê, tenta bebê que eu quero ver Tenta me esquecer sem teu coração doer Tenta bebê, tenta bebê que eu quero ver Quando tiver bebê em um bar e a nossa música tocar